E o delegado de Tanabi pediu a prisão preventiva de um homem suspeito de ter abusado sexualmente de duas crianças na cidade. As vítimas são irmãs e moravam na mesma casa que o investigado. Foi nesta casa, na área rural de Tanabi, que um homem de 32 anos teria abusado sexualmente de duas crianças. As meninas são irmãs e têm 3 e 6 anos de idade. A família das vítimas e o suspeito vieram a 7 meses da Bahia para trabalhar na sangria de seringueiras aqui na região. Por isso, todos moravam na mesma casa. A mãe das crianças preferiu não gravar entrevista, mas disse que está muito abalada com o que aconteceu. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe das meninas viu quando a filha mais velha estava na sala, sentada no colo do rapaz, suspeito de praticar a violência. Ela então conversou com a criança, que contou que ele tinha colocado o dedo no órgão genital dela. A mãe, então desesperada, procurou a polícia. O rapaz, que trabalha com o pai das meninas, tinha total confiança da família. Ele foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos. As meninas foram submetidas a um exame no IML de Rio Preto. E o delegado pediu a prisão preventiva do investigado.